A lenda da mão de corta-cabeça é uma das histórias mais sinistras e menos conhecidas do folclore brasileiro. Conta-se que, em uma pequena vila isolada no interior do país, havia relatos sobre uma mão decepada que vagava pelas ruas durante a noite. Dizia-se que a mão de corta-cabeça tinha o poder de flutuar e se mover livremente, cortando a cabeça das pessoas que encontrava em seu caminho. Acreditava-se que essa mão pertencia a um criminoso que foi punido pela justiça local, sendo decepada como forma de castigo por seus atos malignos. Os moradores mais supersticiosos evitavam sair à noite, especialmente após o anoitecer, temendo encontrar essa mão errante. Contudo, havia relatos de corajosos que afirmavam ter visto a mão de corta-cabeça em ação, mas essas histórias sempre pareciam mais um relato de terror para assustar crianças desobedientes. Apesar da aura assustadora em torno da lenda, não havia registros concretos de vítimas reais da mão de corta-cabeça. Alguns diziam que era apenas uma história contada para manter as pessoas dentro de casa à noite, enquanto outros acreditavam que havia algo de sobrenatural naquela mão errante. A história da mão de corta-cabeça permanece como uma das lendas mais sombrias e menos conhecidas do vasto folclore brasileiro, transmitida de boca em boca em algumas regiões específicas, onde o medo. Do desconhecido ecoava entre os moradores.